Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joey Veno, viu que muita gente queria bonequinho do Joey Veno e tal, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. Friday Night Funk é com certeza o jogo do momento. A criação do Ninja Muffin e seus amigos, como eu falo sempre em vídeos de Friday, tá dando o que falar, galera. Sendo um dos jogos mais jogados de 2021. Em todo canto tu vê alguém falando dele, né, fazendo mods e outras coisas assim. Realmente, sendo uma febre gigantesca e que está dominando cada canto da internet, meus amigos. E meu irmão é até mesmo um mod meu pro Friday Night Funk. Sim, meu irmão, fizeram eu aí pro Friday. Sendo um mod criado pelo meu grande amigo e artista oficial do canal, o grande mestre Sigma. O cara é fera demais. Entretanto, além de mods e afins, outra coisa que é um sucesso relacionado a Friday Night Funk, e que é esperado de suas origens Newgroundianas, é que o jogo simplesmente teve um sucesso estrondoso com animações. Em todo lugar vemos animações feitas por fãs de altíssima qualidade. Sendo simplesmente animações extremamente marcantes e basicamente zero vacilo na maioria delas. E falando em animação, faz uns tempos que vocês pedem um certo vídeo pra mim. E tipo, muito mesmo. Até mesmo indo no meu Twitter, pedindo pra eu falar de uma coisa aí que me deixou com a pulga atrás da orelha. Existe uma tal história que o Cartoon Network tá fazendo um desenho de Friday Night Funk. Que? Como assim, velho? Bom, é o que estão me enchendo toda hora na DM do Twitter e nos comentários do YouTube pra eu falar. E pra atender esses pedidos e clarificar essa situação extremamente bizarra, vou mostrar pra vocês a verdade sobre essa situação peculiar. Demonstrando os acontecimentos reais dessa história de Friday Night Funk na Cartoon Network. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, aquele cheio de YouTube aí que você já sabe, né? Ai, me siga no Twitter aí, hein? Arroba JoiaVendoYT. Foi? Então bora! Primeiramente, vou voltar a um tópico muito importante. A importância da animação na história de Friday Night Funk. Como sabemos, Friday Night surgiu não só como homenagem aos jogos de ritmo, mas também, principalmente, toda a estética das animações e jogos do Newgrounds dos anos 2000 e 2010. Principalmente no quesito das animações, rapaziada. Além do mais, vamos ser sinceros, né? O que levou o Friday Night Funk a ser um sucesso tão grande e não foi exatamente só a sua gameplay. Poxa, mano, até o Clube Penguin tinha um minigame aí de dancinha parecido com o Friday, tá ligado? O que levou a ser um sucesso, principalmente, foi sua animação, né? E seus personagens visualmente extremamente carismáticos. Realmente, a alma de Friday Night Funk esteve inicialmente em sua estética extremamente marcante e inesquecível. Perfeita pra um estouro, sabe? E realmente, seus visuais marcantes foram um estouro, pessoal. Pois como a galera sabe aí, Friday Night Funk é a base de uma infinidade de animações que temos aí em locais como o YouTube, por exemplo. Todo santo dia são lançadas milhares de animações de Friday Night Funk feitas por diferentes artistas com diferentes pontos de vista. O que é algo simplesmente extremamente legal, sabe? E bom, isso de animações fan-made ser um sucesso tão, mas tão grande, fez muita gente se perguntar do seguinte. E se tiver uma animação oficial de Friday Night Funk? Poxa, vídeos com só uma semana aí de lançamento tem tipo 9.5 milhões de visualizações. Imagina uma série formal disso na televisão, meu irmão. Vai fazer um sucesso tremendo. Então, né? Aí que começou um bafafá na internet. Um dos meus vídeos mais pedidos nos últimos tempos por algum motivo, né? É sobre uma informação muito peculiar e intrigante que tá circulando pela internet. Tem gente dizendo que a Cartoon Network supostamente anunciou uma série de Friday Night Funk para o canal deles. É o quê? Bom, a maioria se refere a uma suposta postagem da Cartoon Network Canadá no começo do mês passado. E que pegou uma quantidade altíssima de reações dentro da rede social Twitter, meu irmão. Com mais de mil reações e afins. Basicamente, estando inscrito, entre aspas, né? Pegue seu microfone e se prepare pra rapar em Cartoon Networks Friday Night Funk. Isso fez um monte de gente ir à loucura achando que era a série do jogo favorito deles do momento e tals, né? Não só isso, um monte de gente também começou a comentar sobre uma animação aí do boyfriend, da girlfriend aí que apareceu. Que tinham os dois juntos aí em uma cena meio aleatória. E logo abaixo, vemos escrito o seguinte. Próximo. Friday Night Funk, o desenho. O que bizarramente tinha um monte de gente acreditando, né? E mandando pra mim esse vídeo e tals. Além disso, o Vicente aí, né? Que assiste aqui o canal. Foi no meu Twitter e me mandou essa foto. Dizendo que o Cartoon Network dos Estados Unidos informou que teria essa série tematizada do Friday também aí e tals. Essa série aí meio diferente e tals, tá ligado? E gente, eu devo lhes dizer o seguinte. Toda situação chega a ser meio hilária, tá ligado? Bom, caso você entre nesse perfil aí dessa tal de Cartoon Network Canadá do Twitter. Você vai notar que é uma conta que fala um monte de coisa bizarra sobre a Cartoon, né? Anunciando até mesmo uma série de gacha. Meu Deus do céu, velho. Visivelmente, essa conta aqui é bait, pessoal. Principalmente levando em conta que nem tem mesmo verificado do Twitter. Como tem algumas fotos que estão jogando por aí, tá ligado? Que literalmente, praticamente toda a conta oficial do Cartoon tem no Twitter aí. Esse negócio de verificado e tals, tá ligado, meu irmão? Além do mais, aquela animação é uma fan-made, pessoal. Realmente, isso aqui não tá na perspectiva da Cartoon Network, tá ligado? Além do mais, Friday Night Funkin' tem tópicos muito adultos na sua premissa base. Tipo, é literalmente um maníaco sem controle que quer coisar com a filha de um cara. E luta com Deus e o mundo pra isso. É um negócio que é bem pesado que eu nem posso falar aqui porque senão dá amarelinho, tá ligado? E outra coisa que aponta que Friday Night Funkin' seria impossível de ser algo apropriado pra graça do Cartoon Network é, inclusive, a logo do jogo. Sim, nem a logo tá livre de problemas. Sabe a parte branca dela, cara? Essa parte aí que tá vazando, meio que pingando, né? Então, mano, existe até mesmo uma história que esse negócio aí não é tinta, tipo uma teoria, né? Mas sim, algo que pertence a certos vídeos mais pesados aí do Newgrounds, se é que você me entende. Só pra tu ver a faixa etária aí dessa criação do Ninja Muffin e seus amigos, né? Que com certeza é inapropriada pra caramba pra crianças, meu confrade. Mas realmente, mano, uma série de Friday Night Funkin' outra parte da Cartoon Network não é exatamente impossível e até que é bem legal, pessoal. Ser uma parte da Adult Swim seria bem interessante, não é? E é algo que eu, inclusive, torço que ocorra. Pois a atmosfera doentia de Friday Night Funkin' é literalmente perfeita pra um canal que traz desenhos de malucos aí como Rick e Morty, por exemplo, Frango Robô e outras criações com pegada de paródia, sabe? Sepá, já que tem tantos mods pro jogo, né? Poderiam fazer uma série estilo Frango Robô, tá ligado? Fazendo diversas paródias e referências em cada um dos episódios diferentes. E normalmente, na lei, né? É mais fácil você conseguir criar criações realmente assim, intelectuais, próprias suas, se for parodiar sem arrumar um processo na força, tá ligado? Do jeito que rola com o Frango Robô aí, como eles fazem com várias séries diferentes e tals. Pessoal, eu peço encarecidamente que vocês entrem no perfil do Twitter das coisas que vocês me mandam aí, ou fotos ou vídeos, pra vocês verem aí que é bem fácil de notar como as coisas aí são realmente balela, tá ligado? Peço realmente, pesquisem aí, pessoal. Às vezes dá pra ver de cara aí que não é oficial e tals. Mas realmente, eu espero que ainda tenha uma série oficial de FNF. Pois com certeza, seria massa. E bom, pessoal, esse é um videozinho. Dessa vez desmitindo essa série aí de Friday Night Funkin' da Cartoon que vocês me mandaram. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo para as bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!